Rogério Caboclo vai ficar pelo menos um mês afastado da presidência da CBF depois da denúncia de assédio sexual contra uma funcionária. Segundo a funcionária que trabalhava com o presidente da CBF, os episódios de assédio eram frequentes. Em um deles, gravado pela vítima, Rogério Caboclo insiste em conversas sobre sua vida íntima. Eu conheço minha mulher há 26 anos, já apaixonei, pirei por amor. Eu tinha te jurado que não ia falar sobre assuntos particulares. Diz o presidente da CBF que mantém o assunto enquanto a funcionária rebate. Chefe, eu não vou entrar no assunto da vida sexual de vocês. Mas ele continua e fala também da vida pessoal da funcionária e depois a constrange. Você se masturba? Pergunta Caboclo. A denúncia trouxe o assunto de volta ao noticiário, mas os casos de assédio sexual nunca saíram da rotina dos tribunais. Na Justiça do Trabalho, no entanto, tem se tornado menos frequentes. Foram 4.700 ações em 2019 e 2.400 no ano passado. Gravações telefônicas, cópias de mensagens eletrônicas, bilhetes, fotos e relatos de testemunhas são considerados como provas. Como normalmente essas situações ocorrem entre duas pessoas e de forma afastada, dificilmente nós temos testemunhas. Muitas vezes o assediador também não formaliza esse assédio por um WhatsApp, por um e-mail, de forma alguma. E isso faz com que a dificuldade da prova seja muito grande. O assédio sexual no trabalho pode ser cometido por um chefe, por um colega, até mesmo por um cliente da empresa. Não importa o sexo da vítima. Aqui no Brasil, a pena pode variar de um a dois anos de prisão. Muitos casos, no entanto, permanecem no silêncio. Jamais são denunciados pelas vítimas. O medo, o medo de ser mandado embora, o medo de ter algum prejuízo no trabalho, o medo de ninguém acreditar nela, aquela pessoa geralmente é muito importante, exerce uma influência, não só naquele ambiente de trabalho, como também em toda a sociedade. No caso da CBF, a funcionária formalizou a denúncia na comissão de ética que afastou o Rogério Caboclo neste domingo por um prazo de 30 dias. O dirigente nega as acusações. O vice, Antônio Carlos Nunes, assume o cargo interinamente.